E aí, galera, pessoal com vocês, aqui é o Detônimo, como vocês estão? Estamos de volta no Drive Parallel Lines, estamos aqui na nossa humilde residência toda ferrada, né? Vocês já viram, já vou pegar umas munições aqui e a gente já começou o vídeo com ela falando pra gente ir lá eu não li direito, tava esperando começar aqui a introdução mas vai estar legendado pra vocês, bonitinho, e vocês vão entender melhor que eu porque eu não parei pra ler direito mas enfim, vamos pegar as munições, a gente já tá full aqui e vamos pegar um carrinho, porque eu quero ir pro ponto lá de missão com um carro bom já e, cara, espero que não tenha nenhuma polícia aqui que nem aquela hora que eu fugi da polícia sem querer e acho que eu vou pegar esse carro aqui emprestado, ó vamos pegar esse carro aqui e beleza deixa eu dar uma olhada no mapa, eu quero ver correndo de rua, Uber para dirigir, dificuldade difícil cara, deixa eu fazer uma missão secundária pra gente ganhar uma grana tá, beleza eu preciso coletar uns carros com esse guincho aqui, né e vamos entrar aqui no guincho, meu filho bugou? ah, agora foi achei que ele não ia entrar no guincho não, cara pelo menos essa missão não tem tempo, né pelo menos eu acho que não tem deixa eu ver onde que eu tenho que vir nossa, tem que pegar uma ponte ainda tá, tem uma polícia lá na frente eu quero fazer essa missão secundária pra ver se muda alguma coisa do jogo do jogo, é... não ia falar do jogo antigo mas é... da década antiga pra década nova e pelo jeito que eu tô olhando aqui acho que não deve mudar nada não deve alterar muita coisa eu só vou ficar aqui no farol porque, mano, a polícia já tá ali beleza vai aos poucos quase que eu bato nele se eu batesse no veículo, mano era de certo que a polícia ia vir encher meu saco o bom é que a gente vai ganhar uma grana que já garante um dinheirinho pra gente aí, pra nossa conta bancária é... deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tenho ó, tenho zero dinheiro se pagar milzão pô, a gente já fica uma grana interessante aí, né fazendo esses trabalhos de freelancers aí, né basicamente a gente é um freelancer, né, cara ele é interessante porquanto que o cara faz qualquer tipo de serviço, né assassino de aluguel a gente só não fez trabalho de policial ainda, né tipo um... um justiceiro ou a gente fez já e eu nem... não lembro sei lá eu sei que, cara tem muito tipo de trabalho que dá pra fazer muita variedade nas missões e é... e essa que é a parte mais da hora que eu curto nesse jogo, sabe ó, a gente entrou num bairro chinês aqui ou japonês, não sei coreano tá, preciso roubar esse veículo caramba, bonitão o carro, hein deixa eu colocar ele pra frente bonitão, cara olha isso o cara queria esse carro pra mim, hein na moral vamos guinchar ele com certeza vai vir gente atrás da gente opa, pera calma eita, carro, pera deixa eu guinchar ele aqui ah, não consegui beleza, agora foi deixa eu... ah, tem que voltar lá tudo de novo muita calma muita calma na ré vamos dar rézinha aqui tranquilo parece uma Bugatti, né eu acho que é inspirado na Bugatti Bugatti Veyron dizem que é o carro mais rápido do mundo não tenho certeza se é o carro mais rápido do mundo até hoje eu sou péssimo com o nome de carro, tá gente então as vezes eu vou lembrar um carro ou outro as vezes eu vou comparar um carro com outro mas as vezes o que eu estiver falando não vai ter nada a ver porque eu não entendo muito de carro conheço pouca coisa assim, sabe eu não sou expert em carro mas eu também não sou extremamente leigo, né eu sei bem o basicão eu sei diferenciar um Gol de um Golf, por exemplo essas coisas mais básicas eu conheço eu vou tomar cuidado aqui com o guincho porque, mano, se a gente vira ele muito rápido o carro de trás aqui ele... ai... ele vai ficar balanceando balançando, quer dizer olha, a gente já bateu oh, meu Deus dá licença aí, o taxista acabei desmaiando ele ali me desculpe não era essa a minha intenção estraguei o trabalho de taxista dele coitado o cara trabalha tanto, né aí vem um idiota bate nele e mata, coitado vamos deixar ele aqui no jeito já era? pô, aí sim, rapaz já era, então vamos pegar o dinheirinho nosso ali pô, tá fiz esse aqui foi fácil caraca 20 mil, velho nossa, mano pera, não, calma não, não pode ser mano, 20 mil a gente recebeu só pra fazer isso caramba, eu vou fazer mais missão então, mano roube para dirigir dificuldade fácil puta, você tá louco não, calma peraí vamos pegar um carro aqui vou pegar esse carrinho aqui mano, eu achei que ia dar mil dólares só, cara nossa, velho agora eu fiquei feliz, hein agora eu fiquei feliz com essas missões secundárias, mano vamos vim aqui, cadê o roube para dirigir perseguidor aqui, ó tá vamos vim aqui bom que a gente tá armado se a gente precisa matar alguém fica no jeito ok, 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 meu querido que sotaque da hora que você tem, mano eu acho muito legal esse sotaque desses caras assim é, é, é bem engraçado, mano os caras cantam eles falam cantando, né ó, a gente vai ter que virar aqui blá 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 é de guinchar também só que esse eu não sei se o carro tá em movimento e eu acho que a diferença dessa missão pra outra é que essa aqui vai vir capanga ou eles estão esperando, né que a gente precisa dar uns tiros nos caras lá que nem algumas missões secundárias que a gente fez, né tanto que essa missão em específico eu acho que é uma missão repetida não tenho certeza, tá, gente eu não lembro das missões exatamente as secundárias que eu fiz vamos tomar cuidado com a polícia beleza, pode passar reto agora porque, mano eu não quero me enrascar com a polícia não tão cedo porque pra despistar eles com o carro lento vai ser praticamente impossível a gente teria que estar com o carro muito mais rápido pra gente ir lá e escapar deles ó, tem os carrinhos ali cara, deixa eu só ficar ligeiro aqui, ó só dar uma inspecionada no local é, eu acho que aparentemente não tem ninguém aqui, hein, cara ó, loja de reparar tênis calma, vamos colocar o carrinho aqui vou guinchar ele bonitinho beleza só levar o carro de volta pra garagem fácil assim mesmo? pô, se tá fácil então tô acreditando, hein, cara ah, só que a diferença é que essa tem polícia entendi aquela outra não tinha polícia acho que é porque o conta não sei se o carro que a gente pegou é roubado ó, tem um uma barra de detecção ali no canto esquerdo da tela tem um volantezinho ali, né isso significa quando a gente tá com o carro a polícia tá de olho no carro mas eu não sei porque foi se foi porque eu acabei de pegar o carro de trás ou se é o guincho que eu tô dirigindo que tá sendo procurado pela polícia agora eu fiquei em dúvida, hein, cara beleza tá bom aqui então tomar cuidado o bom é que a polícia tá só do outro lado da rua eu acho que a gente não vai ter problema com a polícia nessa missão em específico e aí a gente já garante uma grana extra, né, velho pô, mas 20 mil dólares, cara eu fiquei impressionado mesmo sério, não foi não foi exagero porque, lembra que nas missões nas primeiras missões que a gente fez secundárias a gente tinha recebido tipo, coisa de 500 dólares e 1.500 mas não, cara a gente recebeu fucking 20 mil dólares, velho é muita coisa, mano muita coisa dá pra gente comprar não sei, esse jogo eu não sei qual que é a economia desse jogo mas eu acho que a gente consegue gastar mais dinheiro tunando os veículos, né beleza, é só deixar o carro na garagem e pegue o seu dinheiro já era, então vamos ver quanto que vai dar eu acho que essa aqui vai dar menos porque essa aqui o nível dela é menor ganha 5 mil mas tá perfeito tá perfeito agora a gente tem 25 mil na conta caramba, a gente tá rico já, mano 25 mil pra mim já é muita grana vou pegar esse carro preto aqui, ó ahn aqui é aquela aquela garagem que eu tinha falado dos detalhes do prédio pra vocês, lembra? se vocês pegarem eu acho que o episódio 2 ou o terceiro episódio da série vocês vão ver que eu paro bem aqui eu comento sobre as lojinhas, ó tudo mudou a textura mudou a loja de eletrônico continua ali cara, tem tem várias lojas de eletrônico parecido, né mas é é da hora demais esses detalhes, cara eu gosto olha os musgos aqui, ó o jogo tá com uma ambientação bem bonita, cara pra época achou de boa vamos fazer uma missão principal pegamos aqui um cara, não sei que carro que esse tá inspirado eu, eu tô tentando lembrar que carro que é mas eu não lembro agora enfim vamos lá vamos ver abrir o mapa aqui vamos ver tem uma missão aqui a hora do rush you're gonna love this Slink's got a big shipment of party drugs just cleared the airport and guess how he's bringing it into the city rental cars four drivers four identical cars only one's carrying the stash the others are decoys guy thinks he's being clever, huh? so you're gonna show him he's not take out all the cars if you have to destroy the drugs if you're up for this head down to the rental agency I got a contact there I'll give you a heads up já era então, mano destrui os carrinhos a hora do rush pega o verdadeiro entregador é, impeça que ele entregue as drogas ok, vamo lá cadê? aqui bora oh my god os carros estão no movimento eu posso tracar mas não por muito tempo meu supervisor vai voltar em qualquer minuto então eu não posso ajudar não por nenhum dinheiro entende? não por jeito beleza, então olha tiozão ô encontrei as drogas vamo ver qual que tá mais próximo aqui ó, esse carro aqui a gente já consegue pegar ele direto aqui, ó deixa eu mudar de arma vou deixar essa aqui que tem umas balas extras aqui, né então não bate no carro calma beleza o cara vai cortando os veículos, né claro a gente vai atirar no cara aqui, ó beleza pare beleza, beleza vamo ver vamo ver tem que entrar no carro ainda e a polícia vai vir atrás da gente eu acho, né eu acho que esse aqui não é o carro certo, não tá, beleza beleza, vamo lá tem tempo a missão ainda, cara então esse aqui não era o carro entra no carro, meu filho caramba apertando aqui ó, tem outro próximo ali do lado logo à minha direita com licença pessoal do fogo calma esse carro é muito pesado mas ele é bom ele é bom não, não precisa bater ele é bom mas é pra fazer curva com ele é um pouco pesado tá, a gente tá na via certa vamo por aqui tomar cuidado aqui com essa contramão cuidado beleza ó, tem um carro antigo aqui na frente olha que bonitinho, cara esse carro parece um Corsa na frente dele, pelo menos aquele Corsa sedã eu vou ficar comparando muito com os carros, cara com os carros brasileiros com certeza deve ter uma inspiraçãozinha, né porque esses jogos de de mundo aberto que tem que fazer carro já que não pode copiar os carros originais eles tem que se inspirar né tem que colocar nome fazer todo um um rolê pra dar vida, né aos carros e isso deve ser bem complicado, mano então o que deve ter de inspiração às vezes até o modelo parecido ele só muda uma partezinha uma lanterna ou outra ali uma esteticazinha ali ó o AK mas que tem um grande inspiração com certeza, cara eita não, não, não bate mano, tomara que esse carro seja o certo vai vai bom que os caras desistem rápido, né aí, meu filho vai, atira aí nossa, pegou bonito o tiro no cara ali se a polícia não encher o saco da gente tá ótimo ó a ladeira ó a ladeira vai, meu filho vai para aí para o carro vai beleza, beleza aí, parou parou, 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 parou parou, parou desce do carro ok, vamos ver se esse carro aqui é o certo vai, entra no carro vamos ver não beleza, também não é também não é cara, falta seis minutos deixa eu ver onde que a gente consegue ó se a gente pegar essa esquerdona aqui ó a gente consegue sair o carro já tá entrando na cidade ali ao menos mal o cara já tá vindo pra mesma cidade que a gente cara vantagem, vantagem cinco minutos cinco minutos corrida contra o tempo aqui cara vou cortar aqui beleza, pelo parque central parque boa fiz um caminho meio alternativo ali, né a impressão minha é que a cidade já tá com um pouco mais de prédio, né também em vinte e poucos anos que a gente passou na prisão se não tiver mais prédio agora eu acho que aquele prédio mesmo ali em cima ó, não tinha, né sei lá também nem nem precisei atenção em tanto detalhe assim do jogo da década passada deixa eu ver onde que outro carro tá ó o cara já tá lá na frente cara, eu acho que o último carro não sei se a gente vai conseguir pegar, mano o tempo tá muito curto ai, buzão com licença com licença não, não bate, não bate não bate que é pior cara 4 minutos 4 minutos vamos rápido deveria estar com o carro um pouco mais rápido, né cara pelo menos essa missão não tá vindo polícia atrás de mim porque senão ia ficar muito, muito, muito difícil eu acho que ia ficar o dobro do difícil, cara se tivesse polícia nessa missão beleza toma cuidado aqui a gente não pode bater o carro de jeito nenhum vou até passar pro outro lado aqui porque vai que eu me rosco nessas colunas ai cuidado pera, cadê o carro ó, tem um carro aqui do meu lado ah, mas ele tá na ponte putz, velho eita vou ter que acompanhar ele até ali, ó calma ele vai descer pra cá vou ter que voltar então, mano 417 cara, espero que seja esse carro se for a gente já já domina o tempo total ele vai descer bem aqui eu vou conseguir pegar ele de frente pelo menos, ó já vou chegar dando uma porradona nele aqui, ó vai aí, mira no carro mira no carro boa, boa, boa vai, parou, parou desce do carro desce do carro, meu filho vai, vai já tá morto mesmo mas só pra garantir, né vamos ver vamos ver também não é caraca, velho 3 minutos só não, corre, corre corre não, não, polícia não, polícia não, polícia não nossa, pera eu jurei que a polícia ia atrás da gente eu fiquei com meu coração gelou agora, cara até apertou até deu um aperto aqui no coração falei, mano a polícia vai me ver eu tava acelerando o carro bastante a gente tava armado ainda deu tempo de com licença deu tempo de guardar arma na na cintura vou falar não aqui não tem ninguém 3 minutos e pouco quase indo pra 2 vamos pra cá sai, sai, sai sai, sai, sai com licença que o que o Agostinho Carrara tá passando, cara agora a gente já não é mais Agostinho Carrara porque a gente já tá com o visual todo diferente, né nem sei qual o nome do nosso personagem agora não lembro quem que ele tá aparecendo agora cuidado 2 minutos calma, onde que ele tá nossa, lá na frente, cara putz será que a gente vai conseguir, velho chegar nele com licença mesmo minha querida com licença aí, velho por favor, por favor por favor eu preciso completar isso aqui pegar o beco vai, vai, vai ai, não, não, não não bate em mim sai mano, quanto mais eu eu aperto pra desviar mais eu bato no carro é incrível isso, né parece que é é proposital mas não ai, o carro tá indo pro outro sentido, velho tá, vamos por aqui então tá acabando, tá acabando tá acabando, tá acabando tá acabando mano, preciso nossa, tem polícia ali na frente ainda, velho não oh, caramba corre, meu filho, corre corre, a gente vai ter que chamar a atenção da polícia não vai ter jeito vou ter que pegar essa rua aqui calma, calma esse carro é horrível de lento horrível mesmo, cara o carro tá lá na ah, ele vai dar a volta em mim, velho pega mais um beco vamos lá pelo menos a gente evita a polícia agora ah, agora vai dar tempo, cara deixa esse cara dispersar putz, deu certinho deu certinho, deu certinho vem, vem aqui, ó vem pro pai vem pro pai vem pro pai bora, bora, bora bora, para o carro para o carro droga, velho vai que burro, mano beleza, beleza, beleza pelo menos agora o tempo parou, né a gente não precisa se preocupar com o tempo eu só preciso me preocupar agora se o carro vai explodir ou não se vai aguentar ou não, né vai talvez a mira tá cravada nele ali, ó vai, meu filho, vai desiste desiste que você já perdeu até que a gente tá tendo bem vai, tendo bem eu achei que não ia dar tempo e minha voz acabou de falhar ah, agora a polícia vai vir legal legal era tudo que eu queria ai, quase que eu nossa, não, 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 não não, sai daí oh, meu Deus que lixo que mentira, velho licença, caminhonete deixa eu passar aqui nossa, o que o cara tá fazendo em cima do caminhão eu precisava de um carro muito mais rápido esse carro aqui é muito lento eu precisava modificar esse carro aqui, né pra melhor performance o cara vai ficar dando volta, velho ele vai entrar no bacon de novo sai, táxi daqui, não me fecha, não caramba o cara já tá vendo que eu tô na merda calma, calma, calma eita, o cara virou pra cá e bosta esse carro é muito pesado meu Deus vira pra cá vai não bate, não bate, não bate pelo amor de Deus ah, ele tá dando volta em mim, cara preciso pegar um carro novo esse aqui já tá dando muito certo pelo menos ele não tá atirando na gente, né cara, vou precisar pegar um carro novo vai ter como vai vai se ele der volta na gente, beleza ó, ele vai pra lá calma ah, não, 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 não sacanagem a polícia tá doidona aqui já, ó não é isso que eu consigo matar ele, vai desiste, meu filho vai, desiste nossa, véi o que aconteceu? ah, não mano, mas o jogo simplesmente o cara achou tudo e o jogo fechou sozinho e bizarrão agora tamo aí porque o carro explodiu aquela hora e foi muito bizarro, mano ó beleza, tá na nossa mira vai vai, meu filho, vai agora você vai você vai se ferrar agora, hein vai você não pode explodir o carro a gente tem que matar o cara pelo menos mas eu não quero que o jogo crash de novo quero que essa missão é muito chata vai 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 a polícia sai daqui sai da minha cola sai, véio não quero vocês, não nossa, véio essa polícia é muito chata, mano caramba vai brilho pro bico nossa, véio ela atrapalha muito a nossa vida, cara esse carro dele automaticamente ele fica muito rápido mais que o normal caraca, véio se não for agora eu não sei essa missão aqui ela é bem bem complexa ah, véio ele fica se metendo nos becos não, só desiste, cara desiste que essa hora vai chegar vai, meu querido pra hoje cara, eu não sei se a gente pode explodir o carro dele se a gente deve explodir o carro dele colou, beleza perfeito beleza, beleza, beleza explodimos o carro, detonamos as drogas agora voltar a polícia tá na minha cola acho que eu consigo perder ela, hein nosso carro é bem rápido cara, vou por aqui, ó vou tomar cuidado pra não bater nas árvores véio, por que que eu falo as coisas e eu atraio as coisas, né eu vou sair do carro tá podre esse carro caramba, cara tudo que eu falo acontece de forma caraca beleza, beleza conseguimos conquistamos quer dizer, conquistamos não o que esse cara tá andando tá cagado, meu filho olha isso acho que o cara tá cagado andando meio estranho todos eles, né tão andando estranhos ufa, que missãozinha complicada mano, eu vou pra minha casa aqui e preciso pegar munição mais munição porque a gente gastou munição pra caramba nesse carro aí e enfim nosso jogo crashou bonito aquela hora foi bizarro foi bizarro foi bizarro aqui beleza vida perfeito opa, tem mais uma aqui calma aqui perfeito vamos lá onde que tem, ó tem destruidor de passagens vamos ver E eu vou te dar o mais próximo. O que você mantém, cara? A coisa está acontecendo agora. Você não tem muito tempo. Polícias, né? Até os contrabandistas. Cara, esse carro aqui é muito podre. Mas é o que eu tenho no momento. E que eu tenho uma moto, né? Licença. Mas a moto é horrível. Tá, preciso atrair a polícia até aqui. Cara, não vou de moto não, cara. Moto não dá. No mínimo um táxi, vai. Acho que um táxi até dá certo. O que eu vou fazer pra atrair a polícia? Vou atropelar uma galera. Atropelar um aqui. Outro aqui. Vamos lá, vamos. Vai. Onde cada vez, ó? Boliche, boliche. Olha o boliche. Vai, polícia. Vamos lá. Vai. Aqui, ó. Bora. Bem que eu acho que não tá atraindo nada, né? Então, pera. Onde que vai ter uma polícia? Ah, tem uma aqui embaixo, mas tá no túnel. Talvez se eu atirar nas pessoas. Cara, eu acho que é muito errado fazer isso, né? Mas é o que vai atrair, né? Ó. Esse já veio aqui, ó. 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 É, polícia, vai. Vai. Vai, meu filho, vai. Vai. Ó, vem aqui comigo, vem. Vem aqui, me acompanhe. E que a gente vai se divertir um pouco. A polícia tá ali. Mas na hora que é pra ela vir, ela não vem. Vem aqui, eu tô aqui, ô, seus babaca. Ah, velho, é muito burro, né? Ô, polícia burra. Vem, policinha trouxa. Vem, seus trouxas, vem. Aqui, ó. De carro, me acompanha. Não. Também não, não assim. Ok, ok, vamos, vamos, vamos. Aí, me acompanhe, me acompanhe. Bora, 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 bora. Juntos, todo mundo junto. Vamos lá. Boa, boa, boa. Essa cara é muito rápida. Calma, 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 calma. Se contenha, se contenha. Ó, a gente tem que... Tá, tamo na rua, certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tu não quiser pra não bater, Pelo amor de Deus. Ok, beleza. Vem, polícia, eu tô aqui, ó, de boa. Boaça. Tem tempo, cara, nove minutos. Eu lembro que quando eu era criança, essa missão eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Eu não sabia inglês. Eu não sabia que tinha que atrair a galera até aqui. Eu passava um sufoco. Beleza, aqui, ó. Só vem pra cá. Vem pra cá, ô, seus idiotas. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vai, 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 polícia, vai. Mata, vai. Vai. Matar todo mundo. Não. Sai, mano, mira no carro. Quer dizer, mira no cara. Beleza, 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 matou. A galera tá ali, deixa eu pegar. Beleza, 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 beleza. Deixa a polícia lidar com os contrabandistas. Beleza, beleza, então. Agora a gente tem que vir... Cara, qual que vai ser mais próximo? Pra cá ou pra cá? Acho que eu vou vir nessa aqui, ó. Marcar aqui só pra gente ver melhor o objetivo. Beleza, bora. Bora, policinha. Bora, policita. Nossa. Vou pegar a arma errada. Ah, quando eu estiver mais perto... Beleza, então. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que... Ah, não, 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 não. Tô na errada. Tá, vou ter que contornar aqui pra pegar a ponte. Puts, pera. Dá pra vir por aqui? Dá. Menos mal. Consegue passar pela ponte aqui atrás. Ufa. Coube certinho o carro, hein? Calculado, calculado. Foi calculado. Vem, polícia. Pra mim, vem. Agora que é pra tu vir, tu não vem, né? Ô, sua safada. 67 de vida, cara. Precisava de... Pegar mais vidinha, né? Polícia veio atrás de mim. Mas eu vou esperar chegar um pouco mais lá pra frente pra gente chamar melhor ela. Eu acho que daria, assim, pra gente lidar com esses caras, hein? Sozinho. Não sei. Talvez sim, talvez não. Se a gente tivesse bem equipado. É que a desvantagem desse jogo é que não tem colete, né, cara? Salva vidas. Prova de bala, quer dizer. Salva vida. Meu Deus. Salva vida é o cara que... Que fica na praia salvando vida. Ó, vamos ver. Fazer esse caminho aqui, ó. Eu sei que eu acho que é o caminho mais longe, mas... Não sei, não sei, não sei. Posso estar errado. Vai, vamos, 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 vamos matar inocente. Vamos matar inocente. Vamos lá. A gente é doido. A gente é doido. Vem, polícia. Vem. 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 Vem que eu vou atraí-los para uma emboscadinha. Bem legalzinha. Ó. Vai, 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 vai. Beleza. A gente está no lugar certo. A gente tem que vir por aqui reto. Vem, polícia. Vem. Me dá de contra aqui comigo, ó. Vai. Vai, seus otários. Vem. Vem. Isso, mano. É isso mesmo. É assim que eu gosto, cara. Polícia. Polícia é boa. É isso, cara. Eles vêm que nem idiota. Falando do jogo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não levem isso a sério. Ó. Beleza. Veio. Beleza. Agora... Por onde que eu entro? Por onde que eu entro? Nossa. O cara está de 12, mano. Metralhando eu ali. 12 metralhando? 12 não metralha, né? Vem, polícia. Vem. Vem. Pra cá. Eu estou aqui. Vem, seus otários. Vem, seus idiotas. Vem. Eu estou aqui, ó. Vem. Vem pegar eu. Vem. Pegou, 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 pegou. Já era. Só correr agora. É uma doca aqui, né? Mano, eu estou aqui. Que burrice. Vem. Vem, eu estou aqui, ó. Vem que eu estou aqui, ó. Seus otracos. Vem. Ih, mano. Ela não consegue identificar que eu estou aqui. Cara, eu vou tacar um lança-chama ali. Lança-chama não. Ó. Vai. Vai, vai. Vai. Coitado do táxi. Deu dó, deu dó, deu dó. Vem, polícia. Pra cá, velho. Estou aqui, ó. Seus bestas. Mano, eles não conseguem ver, velho. Eu não sei o que eles estão fazendo ali. Está todo mundo bugado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ali mesmo assim. Eu acho que agora vai. Vamos ver. Ela está me perseguindo, né? Agora se vai funcionar ou não. Aí eu não sei, velho. Beleza. Ah, acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vai morrer. Cara, o jogo buga. O jogo buga. O jogo buga. O jogo buga. Eu estou atraindo eles, ó. Estou aqui. Estou aqui. Eu já estou vindo nesse aqui direto. Só para... Oh, caramba. Sai. Mano. Não. 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 Não me matem. Não me matem. Não me matem. Não me matem. Eu sou inocente. Vocês precisam vir até esse aqui, ó. Ó. Vem, 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 vem. Vem de boa. Veio. Boa. Agora sim ele acompanhou eu, cara. Não. Cara, será que eu vou morrer se eu chegar ali? O cara está escopetando aqui, velho. Ah, não. Não. Sacanagem. 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 Cara, eu tenho que vir até ali, ó. Ali que eu tenho que vir. Boa, boa, boa. Boa, vai. Vai. Atraímos. Atraímos. Eu não sei. Ai, filho da mãe. Filho da mãe. Sai, 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 sai. Vai pra lá. Boa, 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 boa. Deu certo, deu certo. Falei que está só mais dois aqui pra ir. Mas eu já vou cortar direto pro último, tá? Porque o primeiro eu já fiz. Beleza, beleza. Última, última. Por isso, você já está aqui atrás. Tomar muito cuidado agora. Vamos, 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 vamos. Vem, vem. Só que onde que eu entro? Ah, tem que ser... Putz, por ali, ó. Calma, calma, calma. Mano. Fiquei muito tempo tentando essa missão aqui, cara. E agora eu estou conseguindo. Espero que eu não morra. Nem polícia. Até aqui. Ai, 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 ai. Me mata. Me mata. Calma. Calma. Tá calma. É pra dar certo, é pra dar certo. Boa. Boa. Agora se foge daí. Já era. Já era. Agora a gente tem que rapar o pé daqui. Olha quanta polícia que tem aqui, velho. Nossa, caramba. Acho que a polícia vai se concentrar mais ali, né? Belezinha, então. Eu vi no mapa agora há pouco, antes de eu começar essa missão de novo pela vigésima e... Não sei quantas vezes. Deixa eu até pegar outro carro. Que a gente, eu acho que já consegue matar o Slink, cara. Eu não tenho certeza. Ó, deixa eu vir pra cá. Ó, deixa eu até comer um hambúrguer. Burger. Hot dog, no caso, né? Ó, meu queridão, hot dog. Deixa eu ver aqui, ó. 1,50. Hot dog? Caramba, tá barato, hein? E a latinha de soda? 1,25. Ô, baratinho. Eu quero aí, vai. Me dá aí. Vou esperar que ele me dá. Nossa, tá bem bonita a caixa aqui. Acho que o cara não quer trabalhar hoje não, hein? Ai, caramba. Bom, vamos fazer a missão aqui do Slink. Ó, eu tava vendo aqui no mapa. Deixa eu até marcar aqui. Shell shock não é essa. Slink, ó. Eu acho que a gente já consegue matar ele. Deixa eu ver. Ó, Slink. Pega o Slink e mate o... Putz, cara. Já é assim, papum. Vamos lá. Tá, a gente tá aqui no hotel. Eu até vou pegar a arma aqui, cara. Vou pegar essa aqui. Eu não sei se é só vir aqui e já era. Não, baby, não é assim. Você sabe quem tem números em minha casa, né? O produtor Hollywood Hollywood, baby. Ele vai me pedir para me pegar uma peça de sua linda face no widescreen. Agora eu tenho que lidar com uma transação com meu homem. O que é isso, Roos? Muita plana. Muita. É você que está me fazendo com minha roupa. Você não está olhando bem, Slink. Ei, é bom ver você, mano. Você está trabalhando? Você ainda está dirigindo? Tem um tempo, hein? Você recebeu os cookies, eu disse? Tem 28 anos. E não, eu não me lembro de comer. O que é isso? Quem é isso? Você deve ir. Roost, ele está aqui para o mal. Abraça a sua cabeça. Fica de segurança, cara. Você é maldito. Ai, cara. Parece que nem a missão do mexicano, né? A gente vai ter que correr atrás dele. O que é isso? Ele está tentando me matar. Bora, bora, bora. Mate o Slink, beleza. Cara, e se eu pegar? Essa aqui, ó. Será que já era? Já era, mano. Já era, já era. Uma só. Caraca. Boa, hein? Deixa eu até ver ele aqui, ó. Nossa, foi muito rápido. Caramba, que apelão. Olha ele aqui, ó. Todo mundo aqui dentro. Já era para a Tina, meu querido. Vamos conversar? Vamos ser sinceros? Acabou a casa para a Tina, meu filho. Boa. Eita, polícia aqui. Droga, droga, droga. E bonitão esse carro, mano. Bonitão esse carro. Gostei dele. E, galera, vou terminando esse vídeo por aqui. Esse vídeo ficou bem grandinho, né? A gente conseguiu fazer várias missões aí. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, sugiro se inscrever para estar recebendo os vídeos novos. E se você curtiu o vídeo, esquece de deixar o like. A gente se encontra no próximo episódio do Paralel Lines. Continua algumas missões aí. Valeu, falou e tamo junto.